Uma singela capela que se transformou em referência religiosa. O Berlândia abriga um dos maiores templos católicos da região. O Santuário Nossa Senhora Aparecida. E no fim da semana em que celebramos o Dia da Padroeira do Brasil, produzimos uma matéria especial que relata a história deste local de devoção desde a sua origem até a formação atual. Veja a seguir. Era um campo de futebol para as crianças brincarem com uma igrejinha. Tinha na esquina uma marcenaria onde consertava móveis. Ali de um quarteirão para cima, porque o Berlândia tinha muitas máquinas de arroz, ali da segunda rua para cima era tudo palha de arroz. Era uma fumação doida, dava muita poeira na época das cascas de arroz que se queimavam ali. Era carroceiro para lá, para cá, puxando palha. Uma igreja, uma praça e muitas histórias. Na década de 30, esse local era coberto por um denso cerrado. Havia poucas casas ao redor, mas a fecha passeava por aqui, com a criação da capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Já na década de 40, o Berlândia não possuía diocese própria. Todas as decisões religiosas aconteciam em Uberaba. E somente em 1945, a capela foi elevada à paróquia, a segunda de nossa cidade, depois apenas da Igreja Matriz. Bom, a ordem lá da paróquia da Nossa Senhora Aparecida começou-se com o Mons. Eduardo. Acho que em 1941, ele ganhou doação desse terreno onde é construído hoje o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ele construiu a primeira capela. Era mais terreno baldio, com esse campo. E tinha, aí com o tempo eles fizeram o colégio Cristo Rei. E assim mesmo as pessoas, as crianças passavam por dentro da igreja até abrir a porta do lado da Fonspena. Sabe, passavam por dentro da igreja para os meninos para ir para a escola. O Projeto da Igreja é de 1952. Quem fez o projeto foi o engenheiro Luiz Rocha Silva. E a obra foi construída pelo engenheiro Silvio Rubani. Foi nesse momento, foi quando fizeram a abertura dos loteamentos. E deixaram uma grande quadra para a construção da igreja e construção da praça. Antes do Santuário, era uma igreja já grande, mas não estava dando para a comunidade, não. Já tinha aumentado demais a comunidade, então eles resolveram fazer o Santuário. Quando nós falamos de Santuário em termos de igreja, também o colocamos entre os lugares santos. Mas para ser elevado a título de Santuário, necessita que haja um fluxo grande de pessoas, uma devoção muito grande, que realmente sejam registrados sinais de fé profunda. Então a igreja, vendo que o povo vai e vendo toda a devoção popular, eleva aquele lugar, o consagra como lugar sagrado, lugar que nós chamamos de Santuário. Para ser elevado a Santuário, nós ampliamos a igreja, era uma igreja menor, mais fechada, toda a estrutura de janelas que não nos tiram o contato com a natureza, mas mantiveram a natureza interna na igreja. Você entra aqui e você se encontra com Deus e com a comunidade e com a natureza, por causa das janelas bem grandes. Então não é uma igreja que oprime, que te angustia, mas é uma igreja que te mantém livre e aberto, para que essa comunhão possa ser feita entre o ser humano e o seu mundo onde ele está. Outra característica importante é a questão da Sibipiruna, em todo o largo da praça, criando um grande sombreamento. E é uma proposta também bastante inovadora para aquela época, que é a ideia de grandes espaços ajardinados, onde nós temos a presença do banco coletivo. Então as colunas nos falam, as imagens que nós temos dentro da igreja nos falam, o altar, o altar da palavra, a pia batismal, os degraus que sobrem ao altar, que significam a fé, a esperança, a caridade, que nos conduzem até Deus. O novo e o antigo testamento, os arcos laterais, os arcos centrais, os dez mandamentos, os doze apóstolos, o arco maior, em cima do altar, Deus único, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saudade. Ali foi a minha vida. Eu vou lá, eu me sinto orgulhoso de ter caminhado junto com aquilo ali, de ter ajudado na construção de tudo que tem ali. Tudo, começo, hoje o santuário. Então eu ajudei muito a caminhada do santuário, de paróquia a santuário. Música 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 Música